Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil e hoje o vídeo é um pouco cômico, né? Passageira nos doou, né? Ontem eu peguei uma passageira e quando ela entrou no meu carro, ela Nossa, que raridade, tem bala no seu carro! Eu ando com bala, né? Eu ando cheio de bala. E eu falei, não, é porque eu sempre andei com bala no carro, nunca deixei de andar. Ela, não, não tem mais ninguém que bota uma bala. O que acontece é que no início, quando a gente entrava no carro Boa tarde, senhora, a temperatura do ar tá boa? A rádio é de sua preferência? Aceita uma água? Aceita uma bala? Passou um tempo? Boa tarde, senhora, tem água e bala. Passou mais um tempo? Boa tarde, senhora, tem bala. Ela, agora, a gente perde o carro, é cancelado. Nossa, ela gastou, é, odeio. E é isso, né, cara? O que eu tenho visto é que tem muitos motoristas caindo na qualidade do serviço, isso não é legal pra gente, né? Tipo assim, água, eu vou te ser sincero, nunca coloquei no carro. Eu achava meio assim, fora de noção. Andar com água, eu ia ter que andar com cúlia. Eu moro no Rio de Janeiro. Uma vez eu peguei quatro turistas, turistas brasileiros. Os caras estavam indo pra praia, calor de 40 graus, e eles me perguntaram se tinha água. Eu falei, caramba, tem que ter meia dúzia de água, só pra esse pessoal aqui, né? Aí eu nunca trabalhei com água, não. Mas bala é o básico, né? Então fica a dica aí, né? Muito bom, é assim, uma bala pode fazer um efeito tremendo na nota. Uma bala. E ela saiu do carro, nossa, eu vou te dar nota 5, porque tem muito tempo que eu não vejo uma bala dentro do carro, né? E saco de bala desse aqui custa 4 reais, dura mais de uma semana. Investimento muito baixo, né? Investimento na qualidade do serviço. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tamo junto.